Só queria dizer para os senhores vereadores, foi lida uma indicação, até minha, da rua Augusto de Marque, essa indicação vai ser retirada, ela vai sair em nome de todos os vereadores, que nós chamamos aqui vereador, vereador Alindo Lincos, também na gestão anterior, batalhou muito, então ela está em nome de todos os vereadores. Eu, dia 9 de janeiro, agora, eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Florianópolis, lá mantivemos contato com o Badesc, estamos pressionando para liberar esse valor, e a indicação é só uma forma de ter mais alguma coisa para ajudar a pressionar mais ainda para sair esse dinheiro. Queria colocar também aos senhores vereadores, que falaram bastante de segurança, que dia 7, terça-feira, às 14 horas, foi confirmado hoje de manhã, nós temos uma audiência com o secretário de Segurança Pública, César Gruba, em Florianópolis, para tratar de segurança para Jaraguá do Sul. É importante que vocês passam todos esses dados que vocês têm para levar junto. Também fica o convite, se alguns vereadores quiserem ir junto nessa audiência, é importante, não vamos fazer todos os vereadores, mas é importante que alguns dos senhores vão junto também, fica o convite aberto. Devemos sair, talvez, aqui, às 10 horas da manhã, é a única audiência que nós temos para esse dia. Terça-feira, dia 7, às 14 horas, na Secretaria de Segurança Pública em Florianópolis.